Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem graças a Deus. Vou fazer mais um vídeo mostrando para vocês um jogo de toalha de banho bordado com fita. Essa é a toalha de rosto e essa daqui é a de banho. Essa já vou entregar amanhã para a revendedora, para a gordinha das mães e tem essa toalhinha também que eu faço para bebê. Essa é para menina, verdinha, mas depois as florzinhas serve para menina a mesma coisa. E essa daqui eu coloquei o ursinho que é para menino. É isso, pessoal. Fiz esse vídeo curtinho só para mostrar para vocês o jogo de toalha de banho. E é isso, pessoal. Amanhã vou começar a fazer um caminho de mesa e eu gravo para vocês. E quero desejar gostar de já. Um grande abraço para todo mundo. Que curte aí o meu canal, dá um joinha e se inscreva aí no meu canal para me ajudar. E curte bastante. Quem gostar, dá um joinha. Quem não gostar também, dá um joinha para ajudar. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para todo mundo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.